Olha, 3.0 Será que é casa? Primeiro giro Primeiro giro é o canal Não precisa esgoelar, não precisa esgoelar Para da onde você veio, 900 km? 29, 130 km de Araranguá, Santa Catarina Só para fazer aqui com o Ricardo, o melhor que tem Pode vir que é garantido Chique, né? Depois vai botar escape, né? Só está na curvinha Só na curva, original Chique, né? Bá, gostei muito Beleza Filma, ó